Sejam super bem-vindos ao canal Soares, o canal que inspira beleza além da estética, meu nome é Mariana E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu vou fazer com os meus livros Se você gostou do tema desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha pra eu saber Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, não esqueça de se inscrever e também de ativar o sininho de notificação Espero não perder nenhuma novidade Então gente, aqui eu comecei separando os livros que eu vou subir, que eles vão ficar no armário E eu vou fazer eles como se fossem cápsulas, que nem eu tô fazendo com as roupas Aqui do lado estão esses DVDs que a gente não tem usado tanto E tem alguns jogos também que até agora a gente não tem usado tanto porque o nosso computador não pega mais CD Mas DVD a gente ainda tem lá embaixo, então a gente assiste ainda algumas vezes Nessa parte aqui eu coloquei os livros que vão ficar na estante, né? Alguns vocês conhecem, como esse é a Mágica da Arrumação, que eu já falei pra vocês um milhão de vezes aqui no canal O Manual da Garota Cacheada também, que é um que eu uso muito pra falar com vocês Então é um dos que vai ficar Então todos os livros que vão ficar aqui embaixo são os que eu uso muito, muito, muito mesmo Gente, tô subindo aqui a escada porque agora a gente vai começar a dar um jeitinho nesse armário aqui Nesse pequeno armário Bem básico Aqui já estão as roupas que eu deixei na cápsula E agora a gente vai para os livros Gente, acabei de esvaziar a parte de baixo onde estavam todos os livros Tudo aqui nessa parte agora eu vou separar Então gente, separei tudo aqui Aqui tem livros meus que estavam ali em cima, que vão voltar lá pra cima Aqui são cadernos meus que eu usei durante a faculdade que eu ainda não posso me desfazer Aqui também tem algumas pastas, também uma papelada que eu não posso me desfazer Essa pilha aqui, a pilha aqui eu vou jogar fora Tá? Música que eu já passei a mostrar para vocês como foi essa parte de tirar os livros e tal. E hoje eu vou começar a levar os livros para os lugares de destino. E o primeiro deles vai ser o centro lá no centro do Rio. Então é para esse lugar que eu vou agora. E o primeiro deles vai ser o centro do Rio. Então gente, fui no cerro. Não consegui trocar os livros que eu queria. Então agora o tentado me convencer de que eu os amo, mas eles não são úteis. Basicamente isso. Então eu decidi que eu vou levar eles para a biblioteca por enquanto. E é isso que eu estou fazendo agora. E é o seguinte, que esse livro a gente tem demais. Então o antigo tem demais. Então para a gente não está resolvendo mais. Entendeu? E agora já a doação tem que passar lá por baixo. Você pode deixar... Não, você acha que é útil? Senão não é fácil para outra pessoa. Não, não é fácil para a gente. É o momento que a gente percebe que livros usados têm menos serventia do que roupas usadas. Muito louco tudo isso. Muito louco. Então vou atualizar vocês sobre o que aconteceu. Na hora que eu fui doar os livros, eu percebi que eles não tinham valor nem para as pessoas do sebo e nem para as pessoas da biblioteca. Então o que aconteceu? Eu fui conversar com a minha orientadora e ela disse o seguinte, deixa aqui. Se alguém passar aqui e quiser os livros, eu vou dar para alguém, porque aí vai que serve para alguém. Então eu deixei lá esses livros em específico. Mas ainda existem outros livros que eu vou levar, né, para... Não vou levar no sebo, mas vou levar para doar na biblioteca. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, mas isso vai ser só na semana que vem, porque agora a gente está no meio do feriado. Aquele armário ali, só para vocês terem. Meio desses papéis aqui já. E tem papel ali que é de 2009. Eu vou limpar e arrumar agora tudinho. O que aconteceu? Eu comecei a arrumar esse armário aqui, ó, que estava cheio de papel. E agora ao todo eu estou retirando mais duas sacolas aqui só de papel que eu vou jogar fora, enfim, que não está funcionando mais para mim. Eu comecei a ver a parte de cima agora da estante aqui e eu vou tirar as coisas que estão nessa caixa aqui, ó. Essa é a caixa que eu sempre mostro para vocês nos stories, que é quando eu vou consertar alguma coisa aqui no quarto ou quando eu vou fazer algum do it yourself e aí eu vou organizar tudo que tem nela aqui agora para ficar com menos volume de coisa. Eu vou tirar aquilo que não presta, enfim, é basicamente isso que vai acontecer. Então, gente, daquela caixa toda eu vou ficar com esse material que está aqui, né, que sobrou, que são essas colas, enfim, tem tinta e tem fita aqui, enfim, eu vou ficar só com isso aqui que sobrou aqui. Essa parte aqui é a parte que eu vou me desfazer, que tem bastante coisa aqui que eu não vou usar mais, que já acabou, enfim, o que eu estava engordando na embalagem porque eu queria os nomes, mas como eu já gravei bastante vídeo, se eu quiser algum nome com essas tintas aqui, com essas cores, enfim, é só olhar no vídeo lá que está bonitinho. Então, na caixa que estava, não sei se vocês lembram, né, do vídeo, do último vídeo que eu mostrei para vocês, arrumando, né, o meu, a minha cápsula, o Projeto 333, eu tinha colocado as roupas que iam ficar nessa caixa aqui. O que vai acontecer? Eu vou colocar as roupas de verão nessa daqui e naquela caixa que estava tudo de do it yourself, eu vou colocar as roupinhas de inverno. E essa cara aí de quem acabou de acordar? Ei, que dona? Só gosta de pedir. Essa cara é uma saca. Vocês têm interesse em alguns livros do Elon? Eu tenho três para doação. Se vocês têm interesse, eu trago para vocês. Tem um sim, tem um teto altíssimo, você sabe, mas o Elon sai bastante. É, eu acho que é uns espaços métricos, o outro é um de equações diferenciais, alguma coisa assim. Ah, sim. O outro... O hoje é o Brasileiro? Tem já, o hoje é o Brasileiro? Não, não lembro. Eu acho que tem. Tem um teto altíssimo aqui. Se vocês têm interesse, então, meus. Isso, tem sim. Tem? Tá, então eu trago para vocês. Então, gente, deixa eu situar vocês. Hoje é quinta-feira, né, depois do feriado. E aí, depois dessa brincadeira toda aí, passaram-se vários dias. E eu ontem vim aqui e perguntei para a bibliotecária se ela aceitava os livros que eu tinha para doar. E agora é basicamente isso que eu vou fazer. Gente, missão cumprida. Livros doados, pelo menos alguns. Então, gente, eu tenho os exemplares do Hyliday, só que eles são aqueles mais antigos. Aqueles de capa verde, um, dois. Vocês teriam interesse que eu queria doar? Sim, sim. Só para a boa. Eu tenho a coleção inteira. Ah, legal. Vocês têm interesse? Tá, então eu vou pegar. Gente, como vocês viram, eu não consegui doar os livros naquele dia, mas agora eu vou conseguir doar porque eu vim na outra biblioteca e aí eles vão aceitar os livros. Então, eu vou levar para eles agora. Então, gente, missão cumprida. Livros doados, finalmente. Vou terminar esse vlog para vocês. E aí, próxima... Tá tudo escuro. E aí, o próximo vlog, quer dizer, o próximo tape desse vlog eu vou estar em casa já. Esse vídeo vlog eu vou mostrar para vocês em tempo real. Ou seja, o que está acontecendo hoje está acontecendo exatamente no dia que eu vou mostrar isso para vocês no canal. Essa aqui é a estante, só para vocês verem como está agora, nesse exato momento em que nós estamos finalizando esse vlog. Esse aqui é o armário também, para vocês verem como está. Eu botei os DVDs ali em cima, aqueles DVDs do início, alguns livrinhos aqui, maletas, etc. E ali em cima tem alguns cadernos meus de trabalho e tal. Aqui em cima estão as cápsulas de roupas e tal, de inverno e de verão, porque ainda vai demorar bastante tempo para eu entender o que vai ficar. Então, mas a gente está aí nesse processo. E aqui os livros, mas alguns livros desses ainda vão sair daqui, alguns materiais ficaram aqui, algumas revistas também que ainda tem que olhar com mais calma. Mas é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje. E isso é essa história aí de se desfazer de coisas de forma consciente. Também demorou mais ou menos um mês para eu gravar esse vídeo inteiro para vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Se você gostou, comenta aí. Ele foi integralmente gravado do celular e editado do celular. Muito obrigada pela sua presença por aqui. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!